Bora, bora meus jogadores Pra fazer aquele coletivo Pera aí, 10 faixas, preciso falar com você Vamos lá treinando já, chefe Vai lá, chefe Oh, meu Deus do céu Ó, coletivo, tem coletivo hoje Preparação pro jogo contra o Piresanonguense Jogo é importante Jogo é importante Todo mundo tá preparado Tem uma coisa pra falar com o senhor Comigo? Com o senhor Eu não sei se o senhor sabia Mas o Palmeiras tá de olho no senhor Tá? Tá Mas eu não quero ir para o Palmeiras não, cara Tô tranquilo aqui nesse timinho Eu tenho uma boa noite Presidente Tá afim de vender o senhor Mandou poupar o senhor Cara, isso é uma mentira, cara Você quer me deixar ali pra você me derrubar Eu posso trocar e ir embora, então? Se o senhor quiser isso, eu posso ir embora Mas eu não vou porque Porque eu sou 10 e faixa Beleza? Então eu não vou O negócio é o seguinte O senhor tá poupado pro próximo jogo O senhor escutou? O senhor não vai jogar o próximo jogo Aqui, Boninho Pelo amor de Deus, cara Aqui sozinho 10 e faixa no banco O que adiantou eu lutar? Bolivão, Bolivão Esquerda O que adiantou eu lutar? Faz o giro Faz o giro, tá sendo poupado, tá? Você tá sendo poupado Nunca vi isso, cara O melhor desse canal tá no banco Cara, o Romário já ficou na reserva O Messi já ficou na reserva Todo mundo já ficou na reserva, entendeu? Você não tá errado, não Você tem que ter humildade Mas você tá errado, gol Gol do novo Neymar, cara Gol do novo Neymar, hein? Olha lá, ó Primeiro gol dele, cara Diz que ele agradece a Deus Acho que ele agradece a Deus, vai Vem, vem, vem É isso aí, cara Tamo ganhando, né, gente? Pelo amor de Deus, o cara não tocou uma bola pra mim, cara Não tocou uma bola pra mim, cara O moleque acabou de fazer o gol, rapaz Só salafrado Toca, Bolívia Ah, toca aqui, cara Pelo amor de Deus, hein? Se fosse o ladinho, o gol ele ia estar aqui, ó Se fosse o ladinho, o gol ele ia estar aqui Mas não, ele tá aqui assim, ó Aí, professor E quer adianto colocar o titular? Ninguém toca a bola pra mim, cara Tá louco, hein? Reclama não, 43 45 segundos do tempo 1x0 pra nós Agora aquela substituição pra parar o jogo Novo Neymar Vai lá, vai lá, gente Vem, novo Neymar Ladinho Entra pro jogo aí Não, não quero entrar, não Quero ficar aqui tranquilo, cara Cadê o profissionalismo? Eu não vou, eu não vou Ó, você tem que ser profissional Não vou Você é pago pra isso Você é pago pra esse ladinho Você é pago pra esse é o 10 de faixa desse tipo Passado, eu devo entrar ou não? Eu falei que você ia ganhar, cara Tá muito bonito, cara Coloca, coloca Isso não merece Coloca aí E o juiz ainda tentou te prejudicar, cara Cara, o último minuto, minuto Aqui lá vai ter um pênalti Um pênalti, cara O que foi fora da hora, hein? Mas, ah, cara Que bando de idiotas Onde que o ladinho é bom? Novo Neymar Eu confio muito em você, cara Você vai ser muito melhor Coladinho um dia Conte pra mim Comigo o que você precisar Peraí, peraí Calma, aguarde sua irmã Isso, isso mostra Que você é muito trabalhador Isso mostra Que o suor vai te glorificar um dia Muito bom Muito bom Muito bom Seu primeiro dia com a faixa Já dando esse mau exemplo Ao invés de colocar Os pupilos Para fazer o aquecimento E dar pelo menos umas 50 votos Em volta ao redor do campo É diferente, cara Por favor, 30 votos Vai, 30 votos Nem tudo é físico, pô Nem tudo é físico Tem que ter a gente Bobinha, crescimento, perna Ah, sim Sim Sinceramente O senhor não merece essa faixa Não merece Eu ganhei na minha raça Na minha vontade É, cara Na minha dependência Na sorte Pênalti é sorte Pênalti é sorte Pênalti é sorte Pênalti é sorte Entendeu? Pênalti é sorte, cara Ó, o senhor está esquecendo Que o 10 faixa é ele Não é o Bolívia, né? Então não grita Agora muda tudo Ah, é verdade Eu acho que agora tem Cara, o senhor não ganha Nem do novo Neymar Eu acho que agora Eu tenho um poderzinho Porque o senhor, cara Fez uma tramóia Contra o novo Neymar Não, o Neymar errou Um absurdo Contra o novo Neymar Fala baixo, cara Fala baixo Agora eu tenho um poderzinho A mais no papel Fala baixo Você está achando Que pode falar assim Gritando com todo mundo Você vai dar 30 votos 30 não, 40 Você fica falando Um pouquinho mais alto Tá? Vai ficar me encarando? Senhor Vamos dar uma pergunta Para o senhor aqui O senhor confia mesmo No futebol, senhor? Eu acho que eu confio, cara O senhor ganha Um X1 Nem do novo Neymar Viu? Tá bom Ele Não é esses edits Da internet Que o pessoal faz aí, não Eu ganhei do ano Ele ganha de mim Eu ia chamar o senhor Para conversar É edit 20 votos Oh, eu falei 20 votos Eu disse 20 votos 20 votos Conversa de gente grande aqui Quer bater uma aposta aí? Vamos bater uma aposta Valendo a faixa? Mas já Já Achando que é assim Que ela sai assim Que ela foi conquistada Com muito suor Muito esforço Novo Neymar Pega tua placa lá A short Aqui está Nossa, tão linda Felipe, tua short Mas eu acho Posso falar uma coisa? Eu acho que só essa aqui Não vale essa faixa aqui não, cara Acho que você mais uma É dessa daí Você sabe o simbolismo Que você tem essa faixa? Você sabe essa aqui? Essa aqui não pode nem lavar Tudo bem, cara Se o senhor ganhar Do Felipe Toys Ele vai ficar 10 jogos no banco Mais a placa Mais a placa? 10 jogos no banco Mais a placa O próximo sábado Você é a reserva dele Tá? Ele está com a camisa 10 Eu vou ganhar A camisa 10 chegou A camisa 10 chegou Está reconfeccionando Então o senhor não manda ainda Totalmente É 50% Eu assinei Eu assinei as papeladas Eu assinei as papeladas já Posso já jogar na rede? Pode jogar aí Valendo isso aqui Placa do Felipe Toys Versus a faixa do Aladim Valendo Mas se ele ganhar Se ele ganhar Passa pra ele Entendeu? Passa? Então sábado 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 o nosso canal O oficial Tá valendo? 10 em faixa vai ser nosso goleiro Não Aí também você já quer demais Nosso juiz Não, não, não Se for pra ter um jogo Tem que ter certo O que que vai pegando aí? Cara, eles não confiam no senhor O que? Mas é claro Quando ele era 10 em faixa Sempre foi humilde com os senhores Sempre foi exemplo Cara, eu sofri na mão desse cara É sábado, galera Valendo a placa Eu vou ser o juiz Iluminado por Deus Não, não, não Não, não Não, não Não fala nada O senhor é reserva Sábado Elefantinho colorido Que cor? Que cor? Vermelho Vixe, pai Vermelho não tem, não Vermelho você não tem? Você tem Você não vai pegar ele, né, pai Pode ser reserva Isso aqui é ferda, certo? Pode ser elefantinho Você tem vermelho, Aladim? Tem aqui, ó Vorta Olha, pai Dá uma segurada Que isso aqui é vermelho Isso aí é rosa Se você ficar roubando com o cara Eu não vou brincar Não tô roubando, não Eu não vou brincar Elefantinho colorido Que cor? Verde Ai, não sei, mano Não sei Não sei Eu não tenho Pode pegar ele Eu não tenho verde Eu sou o 10 Tá aí Estrualidade Depois eu converso isso Vai, vai, vai Eu vou disfarçar Vai disfarçar Passei Já passou Passei Tava arrumando short aqui, cara Tô sua barriga, passou Passou uma coisa Eu não vou brincar, hein Elefantinho colorido Que cor? Pata Pata O senhor não tem? Ixi Dá uma segurada aí, pai Dá uma segurada Segurada aí, mano Passa aí, então Então, prata não tem, mano Tem ouro, tem ouro Pode ser, pode ser Pode ser? Pode disfarçar Eu vou disfarçar lá, mas... Eu deixo você titular no treino Ó, deixa aí Ai, ai Nossa, cara Passei Passei O que é isso, cara? Mordeu um bicho aqui, caramba Cossou a canela e passou O 10 passou já? Passou, hein? Não valeu não, cara Presidente Tá aqui o fã do novo Neymar, entendeu? Veio acompanhar o treinamento A base vem forte É, o William Como é que é o Instagram lá? William Alves Ó, e ele veio Hoje tem a apresentação dos novos uniformes, né? Tem, hoje tem Um mais linda que a outra Que isso? Olha aquele ali, cara Ô, bonito, hein? Não, aquilo ali ele mandou fazer de primeira Ah, não, vamos ter que mostrar Material de primeira É o quatro uniformes? Lógico Merece, merece O time merece Então vamos apresentar pro pessoal Qual que você achou mais bonito Um, o dois, o três ou o quatro? O Donald O Donald O Donald? Aí, ó Olha lá, de camisa 10 e faixa Já fazendo sucesso Já tá fazendo sucesso Ó, vamos apresentar pro pessoal Vamos lá, vamos apresentar o uniforme novo Presidente, eu acho que o senhor caprichou O William tá até emocionado ali, ó Quer uma camisa já? O senhor poderia providenciar pro menino, né? Não, uma daquela preta, né? Um novo uniforme que o presidente Provenciou pra nós Nesse corpite aqui fica mais bonito ainda Ó, e de 10, a 10, calma Com uma 10 hora na colagem, né? A 10 é a faixa, cara Para de ser fofo É por isso que eu sou seu fofo, cara Você é fofo Você é fofo Gostou, William? Deixa eu dar mais uma rodadinha, posso? Pode, com certeza, cara Olha aí Combinou demais Combinou demais, cara Muito bom Esse menino com o manto do Corinthians Ia ficar bonito também É, né? Eu ia ficar bonito Esse cara já tá de olho, viu? Já? Fica de olho, renova com ele Vamos fazer uma grana aí Vamos fazer uma grana pro menino É, o senhor tá querendo mandar eu, né? Agora o senhor foi muito generoso conosco Segundo uniforme Entendeu? Ainda mais ali Aquele primeiro já ficou muito da hora Ainda mais os modelos Olha os modelos, cara Olha que coisa mais Pá Eu vou reconquistar Eu só não gostei dessa E caiu melhor ainda Eu só não gostei dessa número aqui Que deu pra mim, rapaz O tremendo 71 É 71 da bruxa, né? O tremendo 71 71 da Alemanha, né? Olha aí, cara Agora merece a praça Olha aí esse modelo Olha esse modelo Pode dar rodadinho Pode dar rodadinho Olha esse modelo Olha aí, galera Que modelo Dá pra você, presidente Você é bravo Não, tem um terceiro também? Tem um terceiro, né? Tem um terceiro O senhor investiu mesmo, hein? Em homenagem ao Palmeiras Que vem ganhando tudo Disparado no Brasil Ainda mais com o novo Neymar Vestindo esse manto, hein, cara? Olha lá Aí, galera, ó Tá aí, ó E ele tá de 10, hein? É o novo, é o 10 da base É o futuro 10 É o futuro 10 Futuro 10 da base Futuro 10 da base Dá um girinho aí, Futuro 10 Dá um girinho aí Olha, galera, ó Novo 10 de faixa Olha a passada dele, cara Olha a passada Joga demais Só pelo jeito de andar Já dá pra saber Que será o novo Neymar É ou não é, William? E esse aí vai manter Esse uniforme Esse uniforme é o uniforme número 1 Só vou poder fazer Novas camisetas Lógico, com o 10 Novo E com o novo 51 aí, né? A apresentação Nosso jogador E aí vem o nosso novo jogador, cara Pra essa temporada 51 Homenagem a quem também? Sou real O Palmeiras também É uma homenagem pro Palmeiras Muito bom, viu? E esse aqui eu acho que vai destacar esse ano Muito obrigado Esse é a nova jogadora Ele já tem moral com o presidente É assim que negócio Tá merda, hein? Ruflo, Ruflo Dois torres Quem fizer dois gols É milzão no pico Partiu o novo Neymar Ó, gol É dois toques Não, não É um toque ou dois toques Você falou? Partiu Olha Olha o novo Neymar, cara Felipe, dois Dois gols Vai ter que mandar mil no pico pra ele, viu? Agora ele Grismanzinho Partiu Grismanzinho Dominou Ó, não Perdeu Agora, partiu Ixi Achei que é o novo Neymar Partiu Ixi Pepezinho Dominou Bateu Aí, ó É assim Agora Dominou Bateu Olha Pepe Mais um Pepe Mais um Pepe Não, mas não Agora ele Produmito Vamos ver Produmito Será que ele vai fazer É uma besta Pera enjalada Produmito Dois gols Ó, eu ganhei Vai ter que pagar Dois gols, cara Tá com medo da boca Partiu Produmito Bateu Paga Paga Puma Eu não vou pagar Ele É dois toques Não, mas É ele que ganhou, cara É ele que ganhou Eu aposto Minha bolacha Laís Eu aposto Minha sneaker de maracujá Que vence o melhor Três, dois, um e Já tá apanhando Já tá apanhando Toma Toma, brindão Já tá apanhando Não, não, não Parou junto Parou junto E o prêmio é meu Não, não Eu ganhei Quero que vai Parou junto Não